Oi pessoal, eu estou aqui de novo e a gente está aqui mostrando nossos títulos do Panamericano para o prefeito e eu queria agradecer muito a cidade de Santos, a gente está muito feliz com o resultado e muito grata por tudo que a gente conseguiu e pelo apoio também. Muito obrigada!